Enigma do Oriente Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente O nosso tema de hoje é Ele ou ela tem medo de me perder? Sente a minha falta? Vamos descobrir pessoal Se essa pessoa tem medo de te perder E se sente a sua falta Diz pra mim o que você acha? Será que essa pessoa tem medo de te perder? Será que essa pessoa sente a sua falta? Traz a energia dessa pessoa pra cá E vamos, vamos descobrir juntinhos Se essa pessoa tem medo de te perder E se ela sente a sua falta Gente, deixa no comentário aí Se você quer que tenha live no canal Só estou esperando vocês confirmarem Para as nossas lives poderem começar Se for assim O desejo de vocês, tá bom? E deixa também a opção de horário Igor, gostaria que tivesse sim Faz tal horário Entendeu? Por que isso? Porque vocês Aqui no canal vocês tem vozes, entendeu? Aqui Aqui vocês vão falar e vão ser ouvidos, tá bom? A voz é de vocês Bom, quero agradecer também A todo mundo que está participando da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp Tem ajudado bastante pessoas, né? Pessoas que não podem pagar uma consulta completa Estão aderindo a essa promoção aí E é por tempo limitado, hein pessoal? Daqui a pouco acaba Gratidão a vocês Que estão fazendo do nosso canal Esse sucesso Muitos comentários aí Isso é muito gratificante, tá bom? Então, ó Pegue esse vídeo Compartilha com seus amigos Compartilha com a sua amiga Bota lá no grupo do WhatsApp Ajuda o próximo, pessoal Quando você ajuda Você é ajudado Por isso que aqui, ó Peço todos os dias Para as pessoas serem positivas Quando você é positivo ou positiva Você atrai coisas boas também, tá bom? Bom Vamos para o nosso tema Os montinhos já estão feitos Vamos dar continuidade à nossa tiragem Será que ele ou ela, gente Tem medo de te perder? Você só tem que trazer a energia dessa pessoa para cá Mais nada Deixa comigo que o resto eu faço Vamos lá? Isso As quatro opções estão feitas Opção 1 A vela da cor amarela Opção 2 A vela da cor vermelha Opção 3 A vela da cor azul Opção 4 A velinha da cor preta Tenta escolher Tenta escolher o que você mais se identificar Tá, pessoal? Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Tá bom? A vela da cor amarela Opção número 1 Se essa pessoa tem medo de te perder Vamos descobrir aqui Lembrando aqui É para quem já teve alguma coisa com essa pessoa E se ela sente a sua falta 1 e 2 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa 3 e 4 é para quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade nova Ou uma amizade antiga Pessoal do número 1 Se essa pessoa tem medo de te perder Bom, gente Eu vou falar que sim É uma pessoa que ela sabe a sua importância Ela sabe que ela tem que tomar uma atitude de vez Para poder resolver O que tem que ser resolvido entre vocês, tá? Eu vejo ela focando muito nisso Querendo recomeço com você Por que ela quer esse recomeço? Porque vocês já tem uma história, gente Já existe um amor Já tem um enraizamento aqui Essa pessoa já está envolvida emocionalmente com você Entendeu? E ela não quer saber de outro caminho Já tem amor aqui Ela vai te mandar uma mensagem sim Ela já planeja, tá? Em fazer isso Ela está no racional Pensando uma forma de agir Por quê? Porque tem medo de te perder Você representa muito para ela Entendeu? Essa pessoa, ela quer celebrar com você Ela quer uma recompensa com você Ela quer recomeçar com você E morre de medo de te perder Por quê? Você é uma pessoa Para ter Ao lado Você é uma pessoa Para ter uma família Essa pessoa tem amor por você Eu vejo aqui Você é uma pessoa Para ter um compromisso, gente Essa pessoa Sabe Que você é uma pessoa leal Uma pessoa verdadeira E essa pessoa Sabe que a felicidade está em você Por isso Ela morre de medo de te perder Igor Essa pessoa sente saudade de mim Pessoal Sente saudade Sente desejo Gostaria de estar com você A atração aqui é muito forte Tem muito desejo É uma pessoa Que espera saber alguma coisa de você Ela está esperando uma oportunidade Para poder agir Essa pessoa Eu posso afirmar para você Essa pessoa tem muita saudade de você Gostaria de estar ao seu lado já E ela tem um arrependimento tremendo De ter se afastado de você Entendeu Veja essa pessoa aqui Muito, muito no racional Querendo se comunicar com você Querendo se movimentar Tem ciúmes de você Essa pessoa que vigia você Procura saber como você está E quer surpreender você Ela quer uma harmonia com você Por quê? Porque essa pessoa quer uma reconciliação Essa pessoa aqui Tem sentimentos por você São sentimentos verdadeiros Se depender só dela Ela vai voltar para a sua vida Por que eu falei Se depender só dela? Porque depende também de você Tá bom? Na verdade Essa situação vai parar na sua mão Para você fazer o que você achar melhor Tá bom? Agora a vez é sua De dar as cartas O universo está sendo bem claro aqui Tá bom? Gostou? Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal Mas se você Por aventura Achar que não bateu com a sua realidade Não combinou com você Faça uma consulta particular Consulta de 30 minutos Via vídeo Chamada 2199-703-7548 Está em promoção E está em promoção também Só mandar mensagem pelo WhatsApp E tem a promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Tá bom? Para quem não pode pagar uma consulta completa Vamos na opção número 2 A vela da cor vermelha Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Se essa pessoa tem medo de te perder Mentaliza essa pessoa por favor Nossa senhora Essa aqui tem medo mesmo Se ela sente saudade de você Será que ela sente saudade? Sente a sua falta? Canal Enigma do Oriente Pessoal aqui do montinho vermelho Da vela vermelha Do opção número 2 Nossa Essa pessoa Sem você Ela fica insegura Perde a estabilidade Ela tem um medo tremendo de te perder Você representa para essa pessoa aqui Um mundo E sem você Essa pessoa fica muito mal Essa pessoa Ela está querendo agir Está tendo paciência para poder agir Está muito mal Aqui ela não tem medo de te perder Ela já te perdeu Aqui que ela estou vendo Vocês não estão mais juntos O medo dela aqui é de te perder definitivamente Por isso essa pessoa vai agir Porque ela sente saudade de você Ela quer conversar com você Ela quer tomar algum tipo de atitude Para resolver essa questão aí Porque veja que vocês já estão separados aqui Para a maioria das energias Quem não está separado Está sem se falar Está brigado Está falando Mas está falando com frieza Essa pessoa aqui Ela quer agir gente Sente uma saudade tremenda de você Eu vejo ela querendo buscar uma segurança Em relação a você Você faz falta Ela pensa demais em você Essa pessoa aqui É uma pessoa que Ela quer um recomeço urgente com você Ela quer renovar as coisas Essa pessoa em você Tem uma conexão de sentimento muito forte também Quando você pensa nela Ela pensa em você Os sentimentos aqui são fortes São verdadeiros Só que realmente vocês estão afastados Tem alguma coisa bloqueando o caminho de vocês E essa pessoa vem no seu caminho Porque sente a sua falta Sente saudade Já tem sentimento enraizado E tem muito desejo Ou seja Essa pessoa aqui sente muito a sua falta Tem muito medo de te perder De vez Essa pessoa aqui Ela vai tentar Ter uma resolução Dessa situação entre vocês aí Ou seja Para quem escolheu a vela da cor vermelha Nossa senhora Essa pessoa está morrendo de medo Tá bom Mas se você achar Que não combina com a sua realidade Pessoal Faz aquela consulta Que eu falo sempre Faz a consulta Só com a sua energia Nosso WhatsApp está aqui Tá Tem a promoção Onde eu respondo Sete perguntas Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Quero agradecer A todo mundo Que tem se inscrito No canal Todo mundo Que está ativando o sininho Todo mundo Que tem participado Direto ou indiretamente Do nosso canal Muita gratidão A todos vocês Tá bom Vamos para a opção Número 3 A vela da cor azul Gente Aqui é para quem Nunca teve nada Com essa pessoa Você está conhecendo Ou é alguém Do seu passado Tá Vamos ver se essa pessoa Tem medo de te perder Tem medo que você saia Da vida dela De verdade Mentaliza essa pessoa Por favor Traz essa energia Dessa pessoa Para cá Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão A todos vocês Então pessoal Para você Aqui do montinho Em 3 A vela da cor azul Se essa pessoa Tem medo de te perder Pessoal Essa pessoa É uma pessoa Que ela tem sim Medo de perder Porque tem um sentimento Por você Tá É uma pessoa Que pode até não falar Mas quando você Não está perto Ela sente saudade É uma pessoa Que o que ela sente Por você Só está crescendo Cada vez mais Tá Essa pessoa Já tem envolvimento Com você Vocês podem não ter Nada sério Mas que já tem um sentimento Tem E esse sentimento Deixa essa pessoa Com dúvida Por que? Porque essa pessoa Pode ser casada também Ela pode ter uma outra pessoa Mas ela já tem Envolvimento com você Ela pensa em você Claro que não é Para todo mundo Que essa pessoa Pode ser casada Tá gente Mas para algumas pessoas Essa pessoa é casada E ela pensa sim Em você E ela Ou você vai acabar Tendo alguma coisa Mais séria Com essa pessoa ainda Pode ter certeza disso Essa pessoa Ela tem medo De te perder Você é importante Para essa pessoa Você traz alegria E essa pessoa Já tem até um desejo Por você Tem tesão por você Tá E eu vejo Essa pessoa Querendo ter Uma paixão Com você Sim Tá Para a maioria das pessoas Movida por esse desejo Vocês podem ter tido Algum tipo de discussão Que houve um afastamento De leve Houve uma fofoca Mas Essa pessoa Sabe que Você está muito ligado A ela também E ela sente saudade Mas mesmo assim Ela tem medo De te perder Ela fica sempre Preocupada Em Em Não te afastar Dela Ela sempre toma Esse cuidado Para muitos Aqui essa pessoa Tem alguém mesmo Tá pessoal Mas ela sempre Fica olhando Quero não saber Onde você está O que você está Fazendo Tem ciúmes de você Tem medo De te perder Tem saudade Sente a sua falta E essa pessoa Sabe que vocês Provavelmente Têm uma ligação Espiritual Porque essa pessoa Não consegue Ficar longe de você Por muito tempo Tá Se você está Conhecendo essa pessoa Agora A química Foi tão forte Que essa pessoa Não consegue parar De pensar em você Tá E ela pode Ter alguém Ou pode Desabafar Com você Sobre alguém Só que aí Ela está Começando a sentir Uma coisa Por você E ela Não consegue Não consegue Ainda Conviver Com esses sentimentos Mas ela tem medo De te perder E essa pessoa Não consegue Ficar muito tempo Longe de você Tá Tiragem número 3 Aqui Para quem nunca Teve nada Bem interessante Mas se você achou Que não combina Com a sua realidade Faz uma consulta Só com a sua energia Quero agradecer A todo mundo De Portugal Búzios Cabo Frio São Paulo Paraná Bahia O pessoal da Bahia Está aqui em peso Também Eu leio todos os comentários Tá pessoal Todos os comentários Eu leio Então deixa aí Seu comentário Responda pra mim Se você quer Que tenha live No canal Responda a hora Também É bem legal Saber disso Vamos pra opção Número 4 A vela da cor preta Pra você Que nunca Teve nada Com essa pessoa Tá É uma amizade nova É alguém Que você está Conhecendo Ou é uma amizade Do passado Vamos descobrir Se essa pessoa Tem medo De te perder Pessoal Canal Enigma Do Oriente É o canal Que mais cresce Pessoal Será que essa pessoa Tem medo De te perder Será que essa pessoa Sente a sua falta Sente saudades Vamos ver aqui Canal Enigma do Oriente Pra você Meu amigo Minha amiga Que escolheu a opção Da vela Da cor preta A opção Número 4 Igor Essa pessoa Tem medo De me perder Pessoal Tem Tem E se ela Já não perdeu Parece que vocês Finalizaram Uma comunicação Houve um afastamento Se a pessoa Já te deseja Também Tem medo De te perder Porque você É uma pessoa Gentil Educada Uma pessoa Que ela gosta Você é um presente Na vida Dessa pessoa Essa pessoa Entende Que você tem Várias qualidades Que ela gosta De uma pessoa Com isso Eu vejo Essa pessoa Aqui Ela se preocupa Com você Ela te vigia Ela vai te procurar Ainda Vai te mandar Mensagem Essa pessoa Gosta de você Só que parece Que houve um afastamento Para algumas pessoas Aí também Houve um distanciamento Aí Breve Mas houve Mas ela volta Porque ela sente Saudade de você Também Você é uma pessoa Importante Para essa pessoa Ou ela vai te convidar Para fazer uma viagem Ou vocês vão Ou ela vai fazer Uma viagem Para te ver Eu vejo aqui Essa pessoa Reconhecendo Que tem sentimento Por você Só que não fala É uma pessoa Que oculta O que sente Mas gosta de você Tem medo Sim de te perder E tem gente Que está bloqueada Assim Tem gente Que não está Se falando Mas logo Isso passa Que eu vejo Alegria E movimentação Entre vocês Como eu falei Ela tem medo De te perder Você está muito Presente na mente Dela Você já está Despertando Um sentimento Maior Essa pessoa Entende que você Seria uma pessoa Perfeita Para ter um relacionamento Porque você Representa Amizade Carinho Amor Sinceridade Leodade Essa pessoa Vê muito As suas qualidades Sabe que você É uma pessoa Boa Uma pessoa Verdadeira E que você É uma pessoa Que vocês Dariam certo Ela fica pensando Nisso já E além Da amizade Essa pessoa Ela gosta Muito Da sua Sinceridade Porque você Não esconde As coisas Você fala Você transmite Alegria Para ela Você transmite Amor Transmite carinho Essa pessoa Quando está Com você Ela se sente Em total Harmonia Ela sente Uma total Segurança Ao seu lado E por isso Você fica Tão presente Na mente Dela E com Essas qualidades Você desperta Saudade Nela Quando ela Não está Perto De você Ela sente A sua Falta Ela deseja Te ver Ela também Vigia Para ver se você Está conhecendo Alguém Se você está Com alguém Tanto Tanto que Para algumas Pessoas Ela tem O hábito De perguntar Onde você Estava Olha isso Que doideira E é uma Pessoa Que tem Um sentimento De você E essa Pessoa Não consegue Se ver Sem você Tenha medo De perder Porque você Faz A vida Dessa Pessoa Ser uma Vida Mais alegre Para quem Está separado Dessa Pessoa Essa Pessoa Se afastou Porque ela Precisou Botar Na balança Tudo O que está Acontecendo Entre vocês E ela É uma Pessoa Que ela Não gostaria De perder Essa amizade Por isso Ela se afastou Para botar Na balança Para ver Se ela Que estava Confundindo As coisas Imaginando Coisas Ou se Realmente Vocês Têm Uma química Maior Aí Entendeu E isso Deixa essa Pessoa Assim Daquele jeito Né pessoal Confusa Mas é uma Confusão Gostosa Bom Essa foi A tiragem De hoje Se você Achou Que não Combinou Com a sua Realidade Faz uma Consulta Particular Aí Tá Nosso Whatsapp Você já Sabe É o 2199 703 7548 Muito obrigado Por vocês Fazerem parte Do nosso Canal Um beijo No coração Eu amo Vocês Que Deus Ilumine A vida De cada um Que está Aqui Nesse Vídeo Um beijo Um beijo Obrigado.